No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Circuito Universitário. O movimento nas peixarias da cidade tem aumentado bastante por causa da quaresma. É que neste período, muitos católicos não comem carne vermelha, motivo de comemoração entre os comerciantes do setor que consideram essa a melhor época do ano. Pintado, traíra, tucunaré. Esses são apenas alguns dos vários tipos de peixes que podem ser encontrados nesta peixaria da cidade. E o movimento por aqui tem aumentado bastante, já que muitos católicos não comem carne vermelha durante a quaresma. As vendas praticamente dobraram esse mês, que é considerado pelos comerciantes como o melhor do ano para o setor. A procura está imensa agora. Aumentou demais. Dobrou, né? Dobrou a procura. É a melhor época do ano para o setor? Melhor época. Devia ter duas, três épocas dessa, né? Esta dona de casa segue à risca a tradição católica e faz questão de evitar a carne vermelha. Eu não como por causa da religião e também, assim, é costume desde a infância. Meus pais não comiam e vai puxando, assim, a religião puxa um pouco, né? Uma das maneiras de atrair ainda mais clientes durante o período da quaresma é investindo em variedade. Aqui nesta peixaria, além dos pescados mais comuns, os clientes encontram ainda vários tipos de frutos do mar. Para quem quer variar ainda mais o cardápio, não faltam opções. Camarão, mariscos, lula e até casquinha de siri são encontrados. Os preços também são bastante variados. O peixe custa em média de 8 a 30 reais o quilo. E o estoque precisa ser renovado diariamente para atender a demanda. Mas, na hora de ir às compras, é importante estar atento a muitos detalhes, como as informações da embalagem. O alar sempre traz informações imprescindíveis para a gente. Principalmente se o produto passou por um serviço de inspeção, que aí a gente vai ter uma segurança maior em relação a esse produto. Além disso, o modo de conservação, temperatura, quando a gente trabalha com peixe, que é um produto extremamente sensível, ele se perde muito facilmente. Segundo o coordenador de vigilância em alimentos, tanto os produtos frescos quanto os congelados apresentam características importantes que precisam ser observadas pelo consumidor. A primeira coisa é verificar o próprio ambiente onde ele vai comprar, o estabelecimento que ele está comprando. Verificar se a condição de higiene sanitária é satisfatória, se os funcionários estão todos paramentados, se não existe organização no local. E, segundo, verificar as condições do produto que está sendo adquirido. Você tem dúvidas na hora de escrever ou pronunciar uma palavra? Pois é, então fique atento às dicas e confira quais são os erros de português mais frequentes. Erros de língua portuguesa podem comprometer a imagem de qualquer profissional. São vários verbos, verbetes, conjugações que deixam dúvidas tanto na hora de falar e, principalmente, quando é preciso escrever. Eu acho que é com dois E, com C cedilha. E para responder às dúvidas de algumas pessoas que entrevistamos, essa professora de gramática vai nos ajudar. Veja o que ela diz sobre a mussarela. A palavra era do italiano, mussarela. No português brasileiro, essas letras, elas se transformam em C cedilha. É mussais, som, C cedilha. Por isso, não dois S. Não há nenhum motivo para eu utilizar os dois S aí. Não há um radical diferente para eu anexar um prefixo ou qualquer coisa desse nível. Então, mussarela com C cedilha foi feita a transcrição assim. Professora, com certeza é junto ou separado? Com certeza separado. Professora, é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? É meio-dia e meia hora, na verdade. Se eu disser meio-dia e meio, eu estou dizendo que é meio-dia e mais meio-dia. Seria uma redundância. Então, eu uso meio-dia e meia, me referindo à hora que estaria aí omitido. A professora explica que erros de português podem se tornar um grande problema, principalmente na realização de provas de concursos públicos ou até mesmo em uma entrevista de emprego. Se alguém fala muito errado, menos, por exemplo, olha, você vai falar errado assim, vai atender meu cliente assim, vai se comunicar dessa forma por e-mail, portanto, vai ser um problema para nós. É um impasse para a contratação em função disso. Você muda de atitude frequentemente no local de trabalho? Fica irritado? Não consegue atender quem precisa? Pois é, é hora de ficar atento, pois pode ser sinal de estresse. Doenças relacionadas ao estresse são cada vez mais comuns no ambiente de trabalho. Uma pesquisa divulgada este ano pela Universidade de Brasília revela que em 2008, mais de um milhão de brasileiros se afastaram do trabalho por esse motivo. Você seria capaz de morder uma pessoa num ambiente de trabalho por causa do estresse? Não, nunca. Não mudaria por nada. Só por causa do estresse? Não, para isso não. Eu acredito sim. Tem gente fazendo coisas muito piores. Eu acredito que a pessoa que não tem controle emocional possa fazer isso sim. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Uma auxiliar de enfermagem estava tão estressada que entrou no bloco cirúrgico ameaçando os colegas. Ao tentar conter a funcionária, um guarda municipal acabou sendo mordido por ela. A trabalhadora foi então mandada embora por justa causa. A auxiliar de enfermagem procurou a Justiça do Trabalho de Minas Gerais para reverter a situação. Durante o processo, o hospital afirmou que a funcionária cumpria as determinações de forma respeitosa e que nunca recebeu reclamações sobre a atuação profissional dela. Ficou provado durante a instrução do processo que primeiro não havia incontinência de conduta, que está ligado a atos de conotação sexual, gestos obscenos e desídia também não ficou provado. Segundo este psicólogo, o estresse pode desencadear outras doenças, como alcoolismo, depressão e hipertensão. E é preciso ficar atento aos sinais do dia a dia. Vários indicativos que você teria aí que apontariam para esse provável desgaste do empregado, que seriam a irritabilidade constante, a pouca predisposição ou capacidade para saber ouvir e compreender as pessoas, se disponibilizar pouco para o outro, a frequência de erros naquilo que ele faz, naquilo que ele executa no final da sua jornada, e que muitas vezes ele tem que refazer aquela atividade e que isso aí vai provocar um retrabalho, e que tem implicações de custo, de produtividade. Também seria importante que a própria organização, que a própria instituição percebesse essas disfunções que o empregado estaria demonstrando ou apresentando no seu dia a dia de trabalho. Valéria trabalha há mais de 10 anos como gerente, coordena uma equipe de cerca de 400 pessoas. Quem vê a disposição dela não imagina que ela já teve problemas no trabalho por causa do estresse. A noite eu não dormia bem, eu acordava com taquicardia, acordava com sensação de mal-estar, com sensação de pressão no peito, e fui levando, fui convivendo com aquilo, com aquele mal-estar, pensando que era alguma coisa física, sem conseguir relacionar isso com o trabalho. Depois que fez o tratamento com o psiquiatra, até o rendimento no trabalho melhorou. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, hoje eu consigo dosar mais o que é do trabalho do que é meu, pessoal. Trabalho, resolvo, eu sou paga para resolver o problema, mas o problema não é a minha vida. Então eu lido com muito mais facilidade depois desse tratamento. Esta edição do Circuito Universitário fica por aqui, obrigado pela audiência e até a próxima! e até a próxima!